No capítulo de segunda-feira de Fuzuê, Bebel pergunta a Maria Navalha se César é o pai de Luna. A Fujona tenta enrolar a dondoca mas não consegue, pois a mãe de Preciosa já sabia a resposta e só queria a confirmação. Mas o que Bebel mais teme é que Preciosa descubra que Luna é sua irmã. Após a conversa, Maria Navalha confidencia a Rejane sobre seu encontro com a mulher de César. Miguel se incomoda quando Luna diz que acompanhará Jefinho ao programa de TV. Após Olivia contar para o seu comparsa sobre a chave de lua e sol, Rui incentiva a modelo a ir novamente até a casa de Nero. Cata Ouro faz um desenho da Dama de Ouro com um bebê no colo, e Cecília se surpreende. A jornalista corre para mostrar para Barreto os novos desenhos do sucateiro, que deduz que a ricaça poderia ter um herdeiro. Preciosa dá mais um xilique e exige que Heitor consiga o dinheiro para negociar com Merreca a Cruz de Ouro. Pascoal, sem que ninguém saiba, manda o empresário avisá-lo onde ficam as passagens e compartimentos secretos da Fuzuê. Durante o programa de TV, Jefinho se atrapalha com as câmeras, congela e para de cantar. Será que o cantor sertanejo vai conseguir sair desta confusão? E assim termina o capítulo, para receber os resumos, inscreva-se no canal.